Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito com resumo das principais formações da região metropolitana do Rio de Janeiro. A Alerj aprovou em primeira discussão, nesta quinta-feira, dia 5, o projeto de lei do deputado Carlos Mink, que institui uma política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol para pessoas hipossuficientes, ou seja, aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os custos desse tratamento. O texto ainda precisa passar por uma segunda discussão em plenário. Essa medida garante o acesso ao medicamento pelo SUS estadual. Como a Anvisa liberou o tratamento com o canabidiol para 12 tipos de doenças, mas não liberou a produção local, o canabidiol usado é importado, o que é caro. Então famílias pobres não conseguem ter acesso a ele. O Rio de Janeiro é a primeira cidade de língua portuguesa a receber da Unesco o título de Capital Mundial do Livro, um reconhecimento em virtude da excelência de seus programas de promoção da leitura. O município assumirá esse papel a partir de 23 de abril de 2025, quando é celebrado o Dia Mundial do Livro. O Rio será encarregado de fomentar a literatura e coordenar eventos. Já em 2024, a Prefeitura do Rio inicia a preparação e as primeiras ações. O mês de setembro registrou novos recordes de prestação de serviços no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Em janeiro de 2022, a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu do Governo do Estado a tarefa de administrar o Adão Pereira Nunes, unidade de referência em atendimentos a politraumatizados graves vindos de todo o Estado. Ao completar um ano e oito meses de municipalização, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias comemora mais um recorde histórico de cirurgias realizadas, chegando ao total de 1.778 cirurgias por mês. Além da ampliação dos atendimentos e de exames de imagens realizados. A Prefeitura de Nova Iguaçu divulgou nesta quarta-feira, dia 4, o Dia Mundial dos Animais, o balanço do primeiro semestre do atendimento gratuito para a castração de cães e gatos no município. O serviço começou a ser realizado no início do ano. Somente entre janeiro e junho, 2.600 tutores foram agendados e 1.074 animais foram castrados. Os números de animais já imunizados durante a campanha de vacinação antirrábica e de pets adotados nas feiras municipais também foram divulgados. Neste ano, a campanha de vacinação teve início no dia 16 de setembro e vai até 21 de outubro, sempre aos sábados. No dia 7, 22 polos de imunização irão receber os animais entre as 9 da manhã às 16 horas. A campanha será encerrada no centro no dia 21. Nos três primeiros sábados, 41, 572 animais foram imunizados contra a raiva. A Prefeitura de Belfor Roxo está revitalizando o bairro de Nova Aurora com recapeamento asfáltico e mutirões de limpeza. Equipes estiveram na Avenida Nova Aurora, que ganhou um banho de asfalto, enquanto nas ruas próximas à Praça Nova Aurora teve remoção de entulho, areia de limpeza e capinagem. O Secretário Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, fiscalizou o trabalho das equipes e atendeu moradores do bairro. O Prefeito de São João de Meriti, o Dr. João, participou nesta semana de uma reunião para tratar de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo o Prefeito, a cidade sai na frente com a união de forças do Governo Municipal, do Legislativo, da Delegacia de Atendimento à Mulher e da Sociedade Civil, com a Casa dos Direitos da Baixada, Coletiva Margaridas e Rede Direitos Humanos e Saúde. Ainda segundo o Prefeito, o governo está trabalhando para a ampliação do atendimento e da assistência às vítimas e para a criação de uma plataforma web que vai reunir informações para que o acompanhamento dado às mulheres seja mais eficaz. A Prefeitura de Niterói, em conjunto com instituições da sociedade civil, vai realizar uma série de ações durante todo o mês de outubro com o objetivo de chamar a atenção quanto à importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 90. A campanha tem o objetivo de compartilhar informações sobre a doença, que é o tipo de câncer mais frequente na mulher brasileira, de acordo com o Ministério da Saúde. Lançado em outubro de 2021, o programa Niterói Mulher, em parceria com a Fundação do Câncer, tem o objetivo de diagnosticar precocemente os casos de câncer e, através das navegadoras da saúde, agilizar todo o percurso da rede da saúde para que se inicie o tratamento em menos de 60 dias. Todo o tratamento com radioterapia, quimioterapia e as cirurgias foram assumidos pela Prefeitura de Niterói. O município realiza as cirurgias de câncer de mama e colo de útero no Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino. Desde a primeira cirurgia no Dia da Mulher, dia 8 de março, até setembro, foram realizadas mais de 200 cirurgias só de câncer de mama. Um total de 128.770 atendimentos realizados em 3 meses de funcionamento do Centro de Imagens Especialidades de São Gonçalo. No período, a unidade realizou 86.398 exames, 34.577 consultas médicas e técnicas e 7.795 atendimentos de fisioterapia e de tratamentos odontológicos. Todas as consultas e exames são agendadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo. Para marcar, o Gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal para ser inserido no sistema. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Um bom final de semana! Legenda Adriana Zanotto